Tem vontade de participar da Consciência Cristã e gostaria de saber como funciona a programação do evento? Neste vídeo você compreenderá como acontece um dos maiores eventos cristãos do Brasil. Estamos divididos em quatro grandes blocos. As plenárias, as conferências, seminários e painéis e a FELIQ, a feira de livros da Consciência Cristã. As plenárias são os momentos de grande ajuntamento que acontecem no tabernáculo, localizado no pavilhão principal do Parque do Povo. É nesses momentos que nos reunimos para celebrar a unidade do Corpo de Cristo e para sermos edificados através das exposições bíblicas. Durante os seis dias de evento, teremos 15 plenárias que vão acontecer nas noites, a partir da abertura, e também pelas manhãs, a partir do sábado, que é o terceiro dia do evento. Estarão pregando preletores como Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório, Davi Charles Gomes, Jonas Madureira, Paulo Júnior, Renato Vargens, Douglas Batista, Emílio Garofalo, Aurivan Marinho, Leonardo de Tírico e Stuart Oliott. Teremos as quatro conferências, sendo três realizadas pelas manhãs e uma na parte da noite. Elas serão divididas em quatro grupos específicos. Consciência Cristã para Homens, Mulheres, Jovens e Adolescentes. Tudo para garantir que cada um desses grupos tenha a oportunidade de serem ministrados no encontro. Não poderia deixar de falar no Consciência Cristã Kids, onde as crianças serão conduzidas a uma programação pensada para elas. Uma segurança para os pais com crianças de 4 até 10 anos, que poderão participar tranquilamente de toda a programação, enquanto tenham a certeza de que os seus filhos estarão ouvindo a palavra de Deus. Teremos mais de 10 seminários, cada um focado em ajudar você a desenvolver a sua fé, identidade e cosmovisão cristã. Serão ensinos robustos voltados para apologética, cuidado dos filhos, aconselhamento bíblico, liderança ministerial, empreendedorismo, tecnologia, escatologia e tradição católica à luz dos evangelhos. Um dos grandes momentos do evento é a realização da FELIQ, a Feira do Livro da Consciência Cristã, a maior feira de literatura cristã do Brasil para o consumidor final. Se você é daqueles que ama literatura de boa qualidade, você precisa participar dessa feira, pois na FELIQ você terá acesso a esses materiais e acompanhará os lançamentos das principais editoras cristãs do país. Tudo isso com até 80% de desconto, podendo parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros. Ah, e se você é mantenedor da consciência cristã, você ainda ganha um cupom de desconto de 10% extra na FELIQ. A consciência cristã acontece uma vez ao ano e é certamente um momento especial para a igreja brasileira, onde você terá a oportunidade de participar de uma programação pensada para a sua edificação espiritual. Estaremos juntos, compreendendo e anunciando a verdade de Deus por meio da sua palavra. Agora que você já tem um panorama geral da consciência cristã, é importante que você conheça a programação detalhada do evento acessando o nosso site conscienciacristã.org.br.